São Paulo registrou perto de 3.500 furtos de celulares durante o Carnaval. Uma operação da Polícia Civil que investiga a receptação e o comércio ilícito de aparelhos cumpriu mandados de busca e apreensão no centro da capital. As quadrilhas usam mulheres para esconder os produtos roubados. A operação na quarta-feira de cinzas mirou os receptadores de telefones celulares roubados e furtados durante o Carnaval. Os policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão. Em apartamentos e hotéis no centro da cidade, os investigadores encontraram 313 celulares e 10 computadores usados para desbloquear aparelhos e extrair dados pessoais das vítimas. Funcionava ali uma central que teria como objetivo ou o desbloqueio desses telefones celulares deixando eles aí prontos para serem reutilizados ou mesmo até a questão da extração dos dados contidos nesses telefones celulares para utilização em golpes ou então em outras fraudes. Neste celular, o dono deixou uma mensagem na tela bloqueada para sensibilizar o ladrão. Não deu certo. Quatro pessoas foram presas, entre elas um senegalês. A operação foi planejada semanas antes. Investigadores filmaram a ação das quadrilhas de receptadores na rua Guaianazes, no centro da capital. As imagens mostram a chegada de ladrões com os aparelhos. Aqui, o receptador de camiseta amarela olha o celular roubado pelo ladrão, que está de branco. O criminoso leva o aparelho para o homem, que seria um dos chefes da quadrilha. Nos quatro dias de carnaval, policiais do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, apreenderam 390 celulares roubados ou furtados nos blocos de rua. Dezessete pessoas foram presas, a maioria mulheres, as responsáveis por esconder os aparelhos em meio à multidão. A organização dos criminosos chamou a atenção da polícia. Aquele que distrai a vítima em um evento, aquele que efetivamente vai furtar o aparelho celular, aquele que vai levar até um indivíduo expert em informática, que vai quebrar o sistema de segurança daqueles telefones celulares. E, finalmente, ao receptador. Por incrível que pareça, imagens como estas foram comuns no carnaval da capital paulista. Mulheres disfarçadas com dezenas de celulares escondidos em cintas. Esta estava com 13 aparelhos escondidos e não parecia muito preocupada com a prisão em flagrante. A criminosa sorria e o policial contava. 10, 11, 11, tem mais, tem mais.